O presidente Lula anunciou a formalização de Belém no Pará como a candidata brasileira à cidade-sede da COP30, a Conferência do Clima de 2025. O anúncio foi feito após reunião com o governador do Pará, Hélder Barbalho. O Itamaraty formalizou a cidade de Belém como cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP30 em Belém. Eu tinha assumido um compromisso no Egito, na COP27, de que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. E eu fiquei feliz quando o nosso ministro Malu Vieira formalizou ao governador Hélder a cidade de Belém. Espero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP.